2K, do Taquario Nosso Gordinho Prejileto Esse é o DJL C Patrocinador das Beats Calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa D. J. Raphis Raphis Calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai ser organizado, todo mundo crepa Sabe aquele banho das presenças é VIP? Não tem como escolher só uma Tô no meu agilho pra secar, exijo todas vocês Só tem como, fica até feio, fala que me suja Ser vivo é tão privado, e elas me furam Vestival de rabo, de BHs mais comentada Dois, dá lá no peito, nelas tudo é bonitada Só tem como, fica até feio, fala que me suja Ser vivo é tão privado, e elas me furam Vestival de rabo, de BHs mais comentada Dois, dá lá no peito, nelas tudo é bonitada Sentou, voltou pra fila, vai chegar seu vídeo Sentou, voltou pra fila, vai chegar seu vídeo Calma não precisa brigar, organizar todo mundo crepa Calma não precisa brigar, mas organizar todo mundo crepa Crepa, 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 crepa Todo mundo crepa Antes de cada vez até deixar o meu motor Só trinco, fica até feio, fala que é suruba DJ, Rafis, Rafis Tô escado da aquaril, nosso hoje em predilé Esse é o GLC, patrocinado da espia E a irmã dela é shake, acima putão